E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner Tomazoni, você está no canal Traz Cômico e bora para o vídeo de hoje. Essa é a história de Avery Jackson, uma criança de 7 anos que não sabe explicar por que decidiu que era trans aos 4 anos de idade. A mãe se tornou uma ativista, claro que se tornou, não é? Inclusive, virou praticamente a gerente da criança. Ela marca eventos, entrevistas, ensaios fotográficos, inclusive conseguiu um acordo para a escrita de um livro. Claramente, a criança não quer participar de nada disso. Nessa cena, nós vemos que a criança se recusa. Caramba, mano, que pesado. Nossa, negócio pesado, velho. Vamos assinar livros. Mano, isso aqui é claramente abuso, velho. É um abuso que está documentado e registrado. Que coisa doentia, velho. Que negócio doentia. Mano, vou falar para vocês que existe um filme de terror com uma premissa parecida com essa. Vocês botam fé? Tem um filme de terror com uma premissa parecida com essa. De uma mãe que teve um problema parecido com esse. Acho que ela teve um filho que era um menino, mas ela queria que fosse uma menina. Daí ela criou como se fosse o contrário. Eu não lembro qual é a ordem, mas é tipo isso, sabe? E aí a história basicamente é mostrando o terror. Eu tenho que procurar o nome desse filme. Eu até tenho salvo isso em algum lugar. Mas, cara, é bizarra as cenas do filme. E é basicamente essa história. É basicamente essa história. Porque o que essa mãe está fazendo com essa criança é transformar a vida dela num filme de terror. Mano, sério. É muito, 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 muito louco isso, velho. Não tenho palavras para descrever o quão errado é. Claramente a mãe controlando, usando... Tipo, é isso. A mãe transformou o filho, a filha, sei lá, em um produto de marketing da agenda LGBT. Da agenda, da teoria queer. E está fazendo ativismo em cima disso. Cara, isso é... Porra, sei lá, mano. Isso é exploração infantil. Isso é tortura. Isso é maltrato. Isso é... Sabe? Que coisa detestável. A criança simplesmente não quer participar disso, mas está sendo forçada pela mãe. Se isso não é abuso infantil, eu não sei mais o que é. Exatamente, cara. Exatamente. Que coisa... Cara, isso é muito, 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 muito bizarro, cara. Uma mãe ativista criando uma criança como se fosse um produto da teoria queer, explorando, abusando... Ah, não tenho o que falar disso. É simplesmente nojento e detestável e é contra isso, basicamente, que a gente luta, né, mano? Contra esse tipo de absurdo aqui. Porque eu acho que nem um ativista razoável consegue olhar pra isso aqui e não dar razão, pelo menos nesse caso, falar, tipo, mano, vou ter que concordar que nesse caso aí a ideologia realmente ferrou com a vida dessa criança. Foi um erro. Realmente aqui nós temos um problema. Um problema com raízes nessa ideologia tóxica que vem se espalhando, vem crescendo. Eu já falei tantas vezes, né, sobre o tal do contágio social e sobre por que que tudo isso é problemático. Ah, mas são casos isolados. O problema maior disso tudo é que as ondas mais fortes desse movimento, elas estão vindo agora. Então a gente já tem muitos casos como esse. Muitos casos. São vários e existem vários que estão documentados. Crianças mal orientadas, adolescentes mal orientados, que basicamente foram forçados por todo o tratamento de transição, de bloqueio da puberdade, sabe, arrependimento, complicações. Já existem muitos relatos. Ah, mas os casos de arrependimento ainda são poucos. Mas o aumento repentino no número de jovens, crianças e adolescentes querendo transicionar, ele se deu há pouquíssimos anos, sabe? Dos cinco anos para cá, dos últimos cinco anos para cá é que esses números começaram a explodir. É um tempo relativamente curto para a gente conseguir observar quantos desses casos que simplesmente começaram a surgir aos montes, assim. Antigamente a gente tinha algumas centenas de casos em alguns países e agora estão passando de dezenas de milhares de casos. Isso tudo é muito recente. Então a minha preocupação quando eu vejo esse tipo de coisa, esse fenômeno, é no futuro. Eu acho que é uma coisa que a gente já tem que abrir os olhos e começar a reparar que isso existe e que isso já é um problema hoje porque a gente já tem vários casos como esse. Cara, se alguém tem coragem de olhar para esse caso e falar que não, não tem nada de errado a isso, não é nem um pouco preocupante ou problemático, eu não sei mais o que a gente pode falar sobre. Mas o problema é que, assim, me parece, tendo em vista o aumento bizarro dos números que parece ser proveniente do contágio social que eu já falei aqui tantas vezes, que daqui a alguns anos a gente vai estar vendo os reais efeitos, os efeitos práticos. Aí a gente vai ter uma noção melhor. E aí, esse é o ponto, a gente vai precisar chegar em um momento na nossa sociedade em que 60% dos casos de disforia acabem se mostrando arrependimentos no futuro porque a pessoa quis ou destransicionar ou porque ela não aguentou e acabou se auto não vivendo mais. Ou 70% ou 80%. A gente vai precisar chegar num número super alto pra perceber putz, talvez a gente fez uma lavagem cerebral na molecada que deu ruim. A gente tem mesmo que chegar nesse ponto pra conseguir entender que isso aqui não é saudável? Que isso aqui é bizarro? Que isso aqui não deveria estar sendo propagado da forma que tá? Eu tenho mais coisa pra falar sobre isso aqui porque essa aqui é uma pauta que ganhou bastante destaque nos últimos dias, né? A pauta das crianças trans. Parece que tem mais um vídeo. Deixa eu dar uma olhada. O que seria isso aqui? Escutem essa. O Hospital Infantil de Boston afiliado a Harvard liberou um vídeo agora deletado dizendo que crianças podem saber o seu gênero desde a barriga da mãe. Quando se trata de qualidade de evidência científica, você espera de Harvard apenas o melhor. Então por que mesmo na ausência de evidências robustas de que sequer existam crianças trans, por que que esse vídeo foi feito? Porque Harvard tem recebido massivamente dinheiro da família Pritka. Nos últimos anos, Harvard recebeu em diferentes departamentos e diferentes cursos mais de 100 milhões de dólares dessa família através das suas fundações. Eu já fiz vídeo falando sobre Jennifer Pritka, que hoje é a pessoa que mais financia estudos transgêneros nos Estados Unidos. Não apenas financia estudos, como também financia a abertura de clínicas de gênero para crianças e adolescentes. Ela é uma das pessoas responsáveis pelo impulsionamento dessa transciência, dessa coisa que tem cara de ciência, mas que não passa de manifesto ideológico. Mas infelizmente são esses estudos de baixo rego metodológico que vão parar na capa da Forbes. Essa aqui é a Cássia? Não conhecia essa moça, mas interessante o trabalho dela aqui. Vão parar na capa da revista Crescer ou no Fantástico. Nada é feito às escuras. E se você entrar nos sites dessas fundações ou nos sites dos departamentos das universidades e procurar pelos relatórios financeiros, você vai ver a marca deixada lá. O que eu posso dizer é que realmente a gente tem visto muito ativismo científico. E Harvard virou um antro de lacração. Tem tanto lacrador que sai de Harvard e usa o título. Cara, isso é uma parada complicada que os works conseguiram fazer também. Porque eles conseguiram através do seu tráfico de influência e com essas pessoas cheias da grana que estão financiando os works, eles vão se infiltrando em lugares onde títulos renomados de muito prestígio no passado basicamente viraram um reduto dessa ideologia. Só que o nome do título ele ainda é grandioso. O Oscar. É um belíssimo exemplo. O Oscar. Cara, hoje o Oscar foi totalmente tomado por works. Isso é inegável ainda em algum ponto. Eles basicamente colocaram a ideologia work em cotas e nos discursos. Cara, os atores vão lá fazer os seus discursinhos quando vão levantar a estatueta pra lacrar. É só discurso lacrador e é tudo seguindo a onda. Então, parece, olha, esse filme foi premiado pelo Oscar. Basicamente ele foi premiado porque ele atinge em alguma medida a proposta da ideologia. É isso. Então, o nome de Harvard super prestigiado ele serve pra validar pseudociência que na verdade é puro ativismo ideológico só que com esse peso que o nome Harvard carrega. É assim, praticamente as maiores premiações do mundo hoje foram tomadas porque eles controlam tudo, né? Tal do Deep State, né? Eles estão profundamente enraizados em todo o estado. Estão, mano, é por isso que é uma batalha desigual porque esses caras controlam a droga toda. E aí, ah, é a teoria da conspiração, né? É tudo woke agora. Tudo é... Cara, mas você vai realmente estudar, você vai se aprofundar como ela fez aqui, sabe? De onde está vindo o financiamento desse instituto, dessa universidade, desse jornal? Você vai ligando os pontos que não são tão difíceis de ligar assim, você vai descobrindo esse tipo de coisa. Então, não é de se surpreender. Mas aqui a gente saiu um pouco do foco. Vamos voltar a falar sobre a questão da polêmica, né? Das crianças trans. Uma parada que deixou esse assunto em bastante destaque nos últimos dias foi a parada gay. Essa imagem, ela viralizou muito, né? Porque... está batendo exatamente nessa tecla. Crianças trans existem. Então, você tem uma parada gay. A maior da América Latina, eu acho, em São Paulo, né? Onde várias crianças foram utilizadas para fazer ativismo também. E isso, cara, a gente vai vendo que cada vez mais a pauta, a militância LGBT vai forçando a barra, vai forçando a mão na direção das crianças. E não é só por causa disso. São tantas coisas, mas tantas coisas. nos últimos dias, rolaram manifestações de paz em alguns países contra os avanços dessa agenda. Porque eles não estão aguentando mais o tanto que escolas estão forçando, assim, forçando de formas, às vezes, inacreditáveis. Vocês acham que é tudo histeria e maluquice de conservador? Cara, olha o que está acontecendo. Isso aqui, olha só, essa apresentação, eu não posso nem mostrar, sinceramente, eu não posso nem mostrar, mas aqui é mais um show drag, está rolando para... Isso aqui é bizarro, você vê isso aqui, você pensa, mano, que coisa bizarra, um show de drag, é uma drag fazendo um show para uma criança, aqui a gente tem isso. Aí você pensa, isso é bizarro, mas não dá para tratar isso como se estivesse acontecendo o tempo inteiro, como se fosse... Está acontecendo o tempo inteiro, está acontecendo o tempo inteiro mesmo, olha só, mas aqui a gente tem outro show, numa... Eles estão fazendo esse tipo de apresentação, e assim, não é só uma apresentação, tipo, ai, vamos mostrar a cultura drag para crianças. É sempre uma parada extremamente sexualizada, sabe? É um show de... Isso aqui é muito bizarro, mano, porque aqui a gente está vendo mais um show de drag queen num ambiente infantil. Isso está acontecendo em escolas, isso está acontecendo em bibliotecas, isso está acontecendo em feiras e eventos infantis, aos montes nos Estados Unidos. Não é um ou outro caso, são vários e vários e vários vídeos, e você tem vídeos dessas apresentações acontecendo o tempo inteiro. E não... É um negócio que não faz sentido. Eu até comentei aqui, sobre a narrativa, não existe nenhuma razão lógica para esse tanto de show de drag para crianças que estão rolando nos Estados Unidos. É óbvio que algo assim apenas aumenta o ódio e preconceito com os LGBTs. Estão atraindo a revolta dos pais para depois acusá-los de homofobia e o contra-argumento clássico. Ai, mas se um pai se incomoda com isso, ele é homofóbico mesmo. Experimenta fazer um show de strippers numa creche para ver se os pais não vão se revoltar também. Há poucos dias, aqui viralizou aqui no Brasil, um vídeo de uma mulher sem noção usando um vestido transparente numa festa infantil. O pessoal, assim ó, choveu de crítica em cima dessa mulher que foi numa festinha de aniversário com um vestido transparente, praticamente, sim. Você conseguia ver quase tudo, porque era uma mulher, acho que até era mãe da criança, alguma coisa assim, que foi para uma festinha infantil. Cara, obviamente fora do padrão que você espera para uma festa com crianças. tá cheio de criança lá e a mulher praticamente pelada e chamando muita atenção para ela e, sabe, com funk. Então, os pais, óbvio que eles vão se incomodar, vão se indignar, eles vão olhar para isso e pensar, isso é um absurdo, porque você está sexualizando crianças, mano. Você está tratando de conteúdo que, em última instância, é sexual para um monte de criança que não deveria estar tendo contato com isso ainda. E é sempre dessa pegada. É sempre dessa pegada. E não é só porque a gente está falando de identidade de gênero ou sexual, enfim, algo que descambaria para a sexualidade em uma última instância, mas porque as apresentações são totalmente sexualizadas. Não é muito diferente de fazer, promover vários shows de strippers para as crianças. É tipo você começar, pô, temos que fazer diminuir o preconceito com as mulheres de programas, mulheres da vida. Como vamos fazer isso? Já sei. Vamos ensinar para as crianças que não tem nada de errado você ser uma mulher da vida, você ser uma stripper. Então vamos começar a promover um monte de show infantil de strippers para as crianças, colocar a mulher fazendo striptease para a molecada da creche. Vocês acham que ninguém se revoltaria com isso? Vocês acham que os pais não ficariam ensandecidos por verem que estão promovendo conteúdo explícito e sexual para os seus filhos? Então, isso aqui isso aqui é bizarro porque realmente parece aquela parada que a gente fala das militâncias, dos ativismos, de como eles só pioram a situação, eles aumentam o ódio e a segregação de um grupo contra o outro dos dois lados, tá? Porque no momento em que eles ficam o tempo inteiro falando que você é preto, então você sabe que o mundo é todo racista e as pessoas são todas racistas e o mundo te odeia e as pessoas te odeiam por causa da sua cor e todo mundo pensa que você é uma pessoa horrível que você é ruim e as pessoas te oprimem e as pessoas são raivosas e ninguém te ama e as pessoas... Você vai falando isso o tempo inteiro para a pessoa ela vai guardando uma amargura, um rancor, um ódio dentro dela contra todo esse sistema porque aquilo está sendo colocado 24 horas por dia dentro da cabeça da pessoa e ela vai começando a... Isso vai só alimentando a raiva que ela sente do tal do racismo estrutural e vai projetando essa raiva contra os opressores e aí os opressores são os brancos os brancos te odeiam os brancos te oprimem os brancos eles são os responsáveis por toda a desgraça toda a miséria da sua vida tudo de ruim que acontece com você é tudo culpa dos brancos então você tem você tem que cobrar de vida histórica você tem que se revoltar porque a reação do oprimido nunca vai ser equiparável à ação do opressor e isso vai fazendo com que a pessoa daquele lado fique cada vez mais revoltada mais odiosa porque é isso que está sendo colocado na cabeça dela 24 horas por dia e aí você começa a ver do outro lado ações cada vez mais destemperadas das pessoas que estão lutando pelo amor e pela igualdade de forma que isso vai nutrindo um sentimento de raiva de quem está do outro lado quieto também estava ali tipo tranquilo e de repente pô show de drag queen para seus filhos no maternal o que você acha disso tá legal? tá da hora? será que alguns pais vão se revoltar com esse tipo de coisa? será que alguns pais vão ver isso aqui e vão achar meu Deus passaram completamente dos limites e é isso mano é jogando um lado contra o outro e fazendo com que os dois lados se odeiem não tem sentido não tem como achar que isso aqui é positivo para a pauta LGBT de alguma forma ou que isso aqui realmente vai causar muito mais inclusão vai fazer com que as pessoas respeitem mais os travestis os drags as drag queens sei lá do que na verdade criar exatamente o efeito oposto que é fazer com que pais cada vez mais tenham repulsa desse tipo de coisa porque não isso não vai normalizar não vai não vai fazer essas crianças crescerem mais tolerantes respeitosas vai fazer os pais serem imediatamente menos tolerância e respeito porque a última coisa que um pai quer é um show de striptease drag na escola do seu filho mesmo que fosse hétero eles não iriam querer só que não são os héteros que estão fazendo isso então isso aqui é bizarro e são muitos mas muitos casos como esse de forma que alguns lugares já estão reagindo ó Noruega Islândia Finlândia Suécia e Reino Unido colocam leis que impedem mudança de sexo antes dos 18 anos as crianças que querem fazer a transição repentinamente antes da fase adulta podem estar passando por um contágio social olha só a matéria falando exatamente sobre o tal do contágio social inclusive tá então alguns países já estão impedindo a transição precoce né pra menores de idade justamente porque perceberam que isso já está acontecendo que é um problema que eles precisam prestar atenção e tomar cuidado que uma das preocupações mais legítimas do estado poucos são capazes de se opor é justamente essa preocupação com as crianças com os mais jovens a preservação daqueles que ainda não tem discernimento pra consentir essa é uma das coisas que sei lá se discute por exemplo sobre a idade penal né tipo qual idade que a gente deveria considerar pra punir devidamente alguém cometer um crime e algumas pessoas discutem se deveria ser 16 anos se 18 é uma idade correta porque pô não um moleque de 17 anos que tira a vida de outra pessoa sabe muito bem que tá fazendo 17 anos já consegue saber disso então essa discussão existe mas é engraçado como pra mudar de sexo aí a discussão vira um tabu aí você não pode falar que uma menina de 13 anos não tem discernimento ainda pra saber se ela quer ser um homem pelo resto da vida que dirá de 5, 6, 7 anos sabe então sim é importante discutir sobre como a gente vai fazer pra proteger as crianças mais vulneráveis que justamente são mais suscetíveis a esse tipo de contágio social enfim aqui a gente tem um outro caso uma outra escola Mês do Orgulho que basicamente as crianças estão sendo colocadas ali pra ficar balançando as bandeirinhas todas enfim toda tematizada são crianças são crianças comemorando a diversidade é pela inclusão mas aqui pelo menos não tá aquela parada de show de drag queen mas é só pra ver como realmente eles estão cada vez mais invadindo a juventude os mais jovens as crianças estão tentando doutrinar desde a infância basicamente é isso e aí eu achei dois comentários muito bons sobre essas questões o primeiro é esse do Elie Vieira que foi uma resposta ao Joel Pinheiro porque por causa de toda essa polêmica o Joel acabou postando na Folha de São Paulo publicando na Folha de São Paulo a matéria em que ele fala crianças trans existem o que você fará com elas e aí o Elie respondeu ele com essa matéria na Gazeta do Povo falando crianças disfóricas existem mas chamá-las de trans é ir contra os dados e aqui ele apresentou uma resposta muito muito boa que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês Joel, Joel você não se ajuda meu caro vou repetir pela milésima vez nós temos uns 11 estudos diferentes indicando que uma maioria das crianças disfóricas desiste de ser trans na vida adulta logo é inadequado falar em crianças trans ponto esse já esse por si só é um argumento que meio que descarta esse papinho de que crianças trans existem que é uma agenda que eles estão tentando emplacar e tá cada vez mais forte porque vocês não tenham dúvida de que o objetivo é realmente tornar o contágio social cada vez mais efetivo né então eles vão tentando atingir justamente os públicos mais vulneráveis e enfim isso é pura ideologia lavagem cerebral ideológica não dá pra chamar de outra coisa tanto é verdade que essa pautinha de crianças trans foi colocada em um filme de enorme repercussão que no caso foi o Aranha Verso 2 tava lá no quarto da Gwen né proteja as crianças trans cara isso é sério essa é uma das coisas mais absurdas que os Wokes defendem então por mais que o easter egg tenha sido rápido naquele filme isso tá num filme que por mais que eu até questiono que o público seja focado no mais infantil mas você sabe que muitas crianças vão sim querer assistir o Aranha Verso é uma animação do Homem-Aranha afinal de contas é uma mensagem que não tem não dá pra defender e aí é que o Eli vai explicando melhor né o Reino Unido está fechando a clínica de identidade de gênero de Tavistock depois de descobrir que ela inadequadamente estava mandando 90% das crianças disfóricas para o bloqueio de puberdade um tratamento experimental off label tipo a Ivermectina pra Covid sabe aqui foi uma cutucada com classe né porque que agora eles são a favor de um tratamento experimental off label em crianças o New York Times juntou uma amostra de 500 dessas crianças com puberdade bloqueada todas tinham densidade óssea abaixo do normal ou seja já estão percebendo que bloquear a puberdade na verdade está trazendo sim danos ao desenvolvimento dessas crianças o que eu não sou cientista mas me parece uma coisa simplesmente óbvia assim sabe se tem um momento da vida eu não sei se isso me parece óbvio justamente porque eu não sou um cientista mas cara tem poucos momentos do nosso desenvolvimento que parecem mais fundamentais pra que a gente se desenvolva corretamente do que a puberdade é uma passagem clara de ciclo da nossa vida onde o nosso corpo tem mudanças muito maiores mais bruscas mudanças que vão ter impacto no nosso desenvolvimento pelo resto da vida vai mudar a nossa estrutura corporal vai mudar a nossa voz sabe tipo o tanto de coisa que muda nessa idade eu não sei se é porque eu sou muito leigo que me parece bizarramente absurdo você pensar vamos bloquear essa fase vamos deixar acontecer mais lá pra frente pra que a pessoa tenha mais tempo de pensar se ela realmente quer passar por isso ou não sério que isso não causa nenhum tipo de problema pra pessoa que está de propósito atrasando a própria puberdade tem pessoas que por biologicamente ter uma puberdade tardia elas acabam desenvolvendo problemas por causa disso você forçar isso não vai trazer nenhum problema bom enfim né parece que traz no mínimo você percebe que a pessoa fica com uma densidade óssea abaixo do normal bom a própria Tavstock fez um estudo de um ano com bloqueio da puberdade descobriu que não tinha efeito terapêutico sobre a disforia crianças confusas com osteoporose é isso que queremos? esse ano foi lançado o livro Time to Think da jornalista da BBC Hannah Burns ela falou com dezenas de profissionais que trabalharam na Tavstock examinou as circunstâncias em que a clínica foi fundada as ideias do fundador o livro só confirma o que eu estou falando há anos aí o Eli não traduzir isso aqui é sacanagem pra nós bom basicamente aqui ele tá falando que a disforia persiste em adultos apenas em 6% ou no máximo em 23% dos casos depois que eles passam pela puberdade né se há maleabilidade ambiental o que é preferível uma pessoa adulta provavelmente gay satisfeita com o próprio corpo ou uma pessoa que precisa se expor pelo resto da vida a tratamentos hormonais às vezes cirurgias primeiro não fazer o mal é como começa o juramento de Hipócrates tratamento desnecessário é fazer o mal pois todo tratamento vem com risco de efeito colateral o que estão chamando de tratamento afirmativo é empurrar as crianças disfóricas pra transição quando isso não é necessariamente o que mais condiz com a saúde mental delas o que não falta é gay e lésbica maior de 30 anos que afirma que se fossem mais jovens hoje seriam empurrados pra identidade trans pelo aplauso irresponsável que estão dando a ideia sem fundamento sobre gênero nada científicas e tratamentos arriscados quem está ignorando a ciência agora? os progressistas como sempre fizeram quem é negacionista? os progressistas quem coloca as emoções e o instinto de cuidado barra dano descrito por Jonathan Hyde na frente das evidências e até da lógica os progressistas e a sua moda intelectual perigosa e anticientífica do identitarismo quando eu fiz há 10 anos atrás a minha resposta ao Silas Malafaia sobre a genética da homossexualidade um nome que repetidamente aparecia nos estudos era o de Michael Bailey é um dos maiores especialistas na ciência do sexo do mundo tenho o prazer de conversar com ele aqui no Twitter ele teve este ano um artigo científico removido pela revista um artigo sobre o novo fenômeno de contagem social da disforia de início rápido inventaram um motivo espúrio mas a razão clara para a remoção foi que o estudo ofendeu as crenças dos progressistas é isso que estamos vivendo agora um novo licencoísmo foi uma boa resposta mostrando aqui mais uma vez aquilo que a gente já tinha falado aqui no canal algumas vezes também que essa questão da disforia na infância ela é bizarra simplesmente porque em praticamente 90% dos casos a criança consegue passar pela disforia pela confusão naturalmente sem precisar de nenhum tipo de intervenção sem precisar bloquear a puberdade sem precisar de tomar hormônio sem precisar até da transição social que seria começar a se vestir como outro sexo e ser chamado pelo outro sexo não precisa de nada disso é uma fase onde a criança está confusa mas naturalmente ela consegue resolver isso e vive a vida naturalmente como ele falou na maior parte dos casos isso acontece com gays e lésbicas só que eles obviamente ficam confusos em algum momento porque começam a pensar eu presumo presumo está pensando eu sinto atração eu sou homem eu sinto atração por homem será que eu sou mulher será que na verdade eu cresci aí você imagina essa confusão que já é super complicada naturalmente por uma criança que está tentando se entender ela já seria naturalmente difícil mas ainda por cima em um mundo onde existe essa narrativa de que pessoas nascem em corpos trocados e que elas precisam fazer esse processo de transição para conseguir ficar de acordo o seu cérebro e a sua mente ficar de acordo com o seu corpo e aí isso é passado para essas crianças e um menino que ainda nem sabe direito o que ele é o que ele quer mas ele sente que tem atração ali por outros garotos então ele pode começar a ficar mais confuso ainda pensando será que eu sou uma garota e ele pode simplesmente ser um menino gay ainda está se descobrindo ainda está se entendendo só que por causa de toda essa confusão e pessoas direcionando ele vai acabar achando que não então ele é uma menina deve ser uma menina e aí vai fazer uma série de tratamentos que podem sabe causar todo tipo de complicações para ele seja na parte do tratamento hormonal que é um tratamento já bastante pesado não é só o cirúrgico que é pesado tratamento hormonal já muda a pessoa para caramba e já traz resultados muitas vezes irreversíveis tem muitas garotas que se arrependem do tratamento porque a voz nunca voltou a ser como era antes enfim e teve uma outra resposta muito boa também do Iago eu acho interessante trazer a resposta do Iago porque como eu já já teci uma crítica a ele naquele episódio do The Last of Us eu acho justo também mostrar aqui um posicionamento que eu considerei bastante acertado dele porque realmente foi um bom posicionamento e dessa vez acho que ele se colocou de forma contundente contra a agenda woke e aqui ele fala talvez você só me conheça como pastor mas eu também tenho pós-graduação em neurociência e psicologia já é muito bem sabido na neuropsicologia que a auto-percepção sexual é também aprendida principalmente na primeira infância não é inata ou seja você também aprende a se perceber e se reconhecer como homem e mulher dessa forma submeter crianças a esse tipo de ambiente é literalmente formar novos trans é fornecer boas doses de influência para a disforia de gênero em crianças isso aqui mano é uma parada que eu acho tão bizarra tipo é quase como se a gente estivesse questionando que crianças são influenciáveis como se não pudesse como se não é um absurdo falar que crianças são sim influenciáveis e elas podem se deixar influenciar pelo ambiente por uma ideologia imagina ela está vivendo num ambiente onde todo mundo está tentando empurrar ela para uma direção e assim elas vão se deixar levar porque elas são extremamente manipuláveis só que você também percebe muitas vezes quando a criança vai crescendo e a natureza dela vai indo contra a forma como ela foi moldada para ser esse problema gigante cresceu na cabeça dela como foi o caso do primeiro da primeira experiência do John Money onde tinham dois irmãos talvez você já conheça essa história mas John Money que foi praticamente o pai dessa teoria toda da questão da mudança de gênero e sexualidade ele tinha lá suas teorias e decidiu colocar na prática no experimento quando um casal de gêmeos eram dois meninos na verdade mas um deles acabou tendo um problema na hora da circuncisão e perdeu a sua genital então ele teve um probleminha lá e aí por não ter mais pênis o John Money recomendou que os pais desse menino criassem ele como se fosse uma menina então foi basicamente uma transição forçada ele estava documentando tudo isso e olha como é interessante porque ele descreveu esse caso como um sucesso porque enquanto criança ele conseguiu fazer com que o menino se sentisse uma menina ele conseguiu fazer com que aquela criança realmente crescesse como uma menininha só que com o tempo quando foi ficando mais velho aí ele foi sentindo que aquilo não era compatível sabe porque ele começou a ficar uma criança muito rebelde muito revoltada não queria mais sabe não queria seguir para o direcionamento que os pais estavam empurrando e aí ele acabou descobrindo depois de um tempo que esse era o caso que na verdade ele era um menino e que foi forçado essa transição e acabou depois voltando e no fim das contas o menino acabou não essa pessoa que passou por esse experimento acabou não sobrevivendo mas você tem todo o processo de transição forçado onde os pais conseguem convencer o filho de que ele é uma filha na verdade só que em algum momento a natureza da pessoa vai na contramão disso e aí que a gente começa a ter todos os problemas porque enquanto crianças são manipuláveis enquanto crianças são extremamente moldáveis mas existe uma natureza também que vai empurrar para uma direção sabe a gente não é nem 100% o ambiente nem 100% fruto do ambiente e nem 100% fruto da biologia então tipo é uma mistura das duas coisas só que aqui você tenta moldar um ser humano com base apenas na doutrinação por assim dizer que você está tentando formar novos trans e você consegue em certa medida só que como isso vai contra a natureza da pessoa da criança ela vai se revoltando mais ou menos o que aconteceu no caso do primeiro vídeo que a gente viu onde a criança no começo ela compactuava mais com a mãe e até que em algum momento ela foi ficando cada vez mais rebelde a gente viu no relato onde a criança falava eu não quero que ninguém saiba eu não quero lançar um livro porque isso vai transformar minha vida no pesadelo aí a mãe fala mas você queria tanto isso você falava que você queria que todo mundo soubesse aí a criança fala eu queria mas aquilo foi um erro porque a criança nunca quis aquilo foi colocado na cabeça dela pela mãe desde o princípio só que como ela era uma criança ela acreditou no que a mãe estava colocando na cabeça dela ela vai comprando o que a mãe vai colocando na cabeça dela e pensando que aquilo realmente é o que ela quer é a vontade dela mas não aquilo é pura manipulação doutrinação infantil quase uma lavagem cerebral só que em algum momento a criança começa a se revoltar quando você está forçando um ser humano contra a sua própria natureza desde a infância é natural que essa criança cresça revoltada rebelde querendo em algum momento sabe ser quem ela realmente é então esse é o tipo de coisa que pode que acaba acontecendo por isso que é um problema por isso que você não pode simplesmente ah eu quero criar essa criança como se ela fosse uma trans e pronto porque você está ignorando completamente a natureza da pessoa você está tentando moldar ela conforme a sua vontade completamente e isso não existe isso não acontece em nenhum aspecto um pai que quer moldar o filho conforme o que ele acha que é o correto enfim e tenta criar o filho assim ideologicamente falando sobre qualquer aspecto você tenta deixar o seu filho muito guardado num potinho para que ele seja exatamente o que você quer se isso vai totalmente contra a natureza da pessoa ela vai acabar se revoltando em algum momento contra toda aquela pressão porque não é aquilo que ela é não é aquilo que ela quer de verdade então ela pode acabar ficando super revoltada justamente com aquilo que foi imposto para ela desde que ela era uma criancinha e aí a gente tem esse fenômeno totalmente problemático que o Iago está descrevendo aqui ó mais uma vez ele cita a mesma coisa que o Eli ó normalmente 80% das crianças com disforia de gênero acabam por ficar à vontade em seu corpo e deixam de sentir a disforia ao longo da adolescência e vida adulta mas com a ideologia dominante acredita-se que crianças ainda formando sexualidade são definitivamente trans então essa militância da normalização da criança trans não é apenas pseudociência mas uma crueldade leiam por que o gênero importa com urgência para saber como proteger suas famílias dessa loucura ideológica quem for afeito ao contexto acadêmico leia bom aqui ele faz mais ou menos recomendações mas basicamente é isso aqui então é isso mano não existem crianças trans porque na maior parte das vezes que uma criança passa por essa disforia isso acaba e se resolve naturalmente sem precisar transicionar então é bizarro sabendo que você vai ter algo em torno de quanto que são os números de 6 a 23% dos casos sabendo que apenas em 6% ou no máximo em 23% dos casos realmente essa criança vai precisar passar por uma transição porque ela porque a disforia vai persistir após a puberdade é bizarro você tratar todas elas como se realmente fossem trans porque a maioria não é a maioria só tá confusa só tá num processo ainda de autoconhecimento e ao longo desse processo acabou ficando confusa mas é isso não são crianças trans então essa agenda especialmente essa agenda das crianças trans é uma aberração anticientífica completa porque que caçem alguns argumentos pra validar isso do ponto de vista científico você tem vários outros que desmontam tudo como a gente já viu aqui é como ele falou tipo não faz sentido você tentar forçar pra essa forma de resolver o problema ao invés de deixar a criança crescer naturalmente pra se descobrir pra se entender e aí a gente vê o que realmente se não era só um menino gay que em algum momento ficou confuso mas que vai viver normalmente a sua vida sabe vai viver sem o menor problema com o seu corpo se entendendo perfeitamente depois que passa pela puberdade isso é o que vai acontecer na maior parte dos casos mas aí não você vai encaminhando essas crianças para um tratamento empurrando para que elas transicionem sendo que na maior parte dos casos isso vai ser um erro e se por um acaso for uma dessas crianças que de fato tem a disforia e ela persiste depois da puberdade bom aí depois você tem tempo ainda para resolver isso e você vai resolver isso com uma criança com um organismo muito mais saudável uma criança não né tipo com uma pessoa que já cresceu e se desenvolveu de uma forma mais saudável pelo menos então isso aqui cara é simplesmente assustador é assustador e preocupante é uma das camadas do contágio social que mais faz com que eu ache que sim esse aqui é um assunto muito sério que a gente não deveria ignorar porque cara eu acho que quando a gente está falando de criança o cuidado tem que ser redobrado e aqui esse ativismo pesado em cima das crianças que estão fazendo que lá nos Estados Unidos já está muito mais forte mas que também está chegando aqui no Brasil como a gente está vendo está ficando cada vez mais forte aqui no Brasil também isso é um perigo realmente é um perigo não é um assunto trivial um assunto qualquer essa modinha e a gente está vendo cada vez mais que sim hoje em dia virou moda entre a juventude se identificar como gênero fluido e como gênero nuvem e não binário e sei lá mais o que está empurrando crianças para essa direção e aí começam a falar que qualquer criança que apresente algum contato com essa ideologia e fique confusa é trans então tem que começar a fazer o tratamento todo e às vezes a criança mesmo começa a cobrar a gente já viu o vídeo de uma filha dando xilique na frente da mãe falando que e que descobriu que era trans e tal e a mãe falou você nunca apresentou nada e tal enfim vocês já viram esse vídeo aqui no canal talvez não viram vou tentar encontrar para deixar aqui linkado mas enfim sabe a gente vê quase como esse mano eu não consigo falar que isso não é preocupante porque para mim sim é bizarro é loucura tipo não é isso aqui não é natural o problema é esse não é natural essas crianças elas estão sendo direcionadas e não é para uma coisa inofensiva e daí que mal tem ela ser direcionada para um estilo de vida diferente do que você defende ela está sendo direcionada a um garoto que foi direcionado a beijar garotos também não é só isso não é só isso que sim por si só também pode ser problemático se a pessoa não é daquele jeito ela pode acabar se sentindo mal carregando alguns traumas se ela for manipulada para se considerar com algo que não é o que ela realmente é assim como vocês os ativistas dessa causa concordam que um menino gay que é forçado a se comportar como um hétero porque tem medo de sair do armário por causa do preconceito aquilo não é saudável para ele mas um menino hétero que é forçado pelo grupo a se identificar como bissexual ou até como gay porque senão ele está fora ele não faz parte ao grupinho aí isso não tem problema esse tipo de pressão social não tem problema se for um hétero que vai ter experiências homoafetivas por pressão social aí aí tudo bem por quê? e aí esse é só um caso porque em última instância a gente tem esse problema muitas pessoas que em algum momento podem ter algum sintoma ou algum quadro de disforia por mais leve que seja sendo encaminhados como se fossem efetivamente trans e começando a fazer um processo de transição que pode trazer problemas e complicações para o resto da vida dessa pessoa essa é uma das pautas mais bizarras e é e mano não tem isso aqui isso aqui é é loucura é loucura isso aqui é uma distopia total estarem defendendo essa pauta estarem fazendo show de drag queen em escolas em creches estarem fazendo esse tipo de ativismo ideológico em cima de pautas que estão totalmente ligadas à sexualidade para crianças das mais novinhas isso aqui é pura distopia não tem como achar que isso aqui é normal aceitável e não é pra menos que vários países já estão se posicionando contra essa agenda vários países estão protestando contra essa agenda porque já passou já passou completamente dos limites razoáveis isso aqui tá realmente virando uma imposição LGBT não é mais uma aceitação uma tolerância tá virando uma imposição do jeito que tá atualmente então é um assunto sério um assunto que é delicado mas precisa ser debatido e esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado por favor antes de ir embora não esquece de curtir compartilhar comentar faz tudo aquilo que ajuda no engajamento do vídeo é muito importante pro nosso trabalho se você tiver como me ajudar também fazendo uma doação pro meu Pix usando o QR Code que tá aí na tela ou se tornando membro ou através do Apoia-se o link tá ali embaixo na descrição do vídeo nossa eu vou ficar sem palavras de tão agradecido isso era realmente muito importante mas se não tem como ajudar dessa forma não tem problema eu já agradeço muito por você ter ficado comigo aqui até o final agora vai tocar um trechinho de uma música minha se você gostar o nome dela tá aí na tela é só você procurar pra escutar a música inteira espero que você goste e é isso muito obrigado pela sua audiência por ter ficado comigo até o final agora vou indo valeu até mais fui